Por favor, deixa a faca aqui na minha mão Não, por favor, a gente não vai com a mão em você Eu não sei nem, olha só Você vai cortar a minha mão sem puxar, me dá faca Para, não precisa de gritar Eu vou orar por você agora Senhor Deus Não, não tira a mão Senhor Deus e Pai Ninguém vai com a mão em você Senhor Deus e Pai Olha pra mim, olha pra mim, olha aqui Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mas você está amarrado agora em nome de Jesus Você está amarrado agora em nome de Jesus, Satanás Espírito de morte Eu te amarro agora em nome de Jesus Cristo e Nazaré Eu te amarro agora Você está amarrado em nome de Jesus Você não tem direito de estar nesse lugar Eu invoco a presença do Senhor Jesus Cristo e seus anjos Pai, vem com a tua presença neste momento, Senhor Deus Sobre a vida da Fátima, Senhor Deus Coloca a tua mão de paz, Senhor Deus Coloca, Senhor Deus Toca a ela, Espírito Santo, agora Em nome de Jesus Cristo e Nazaré, Senhor Deus Toca a ela e traz paz ao coração dela, Senhor Tira, Senhor Deus, todo o pensamento ruim, Senhor Deus Que ela consiga enxergar o teu amor Que ela consiga sentir o teu amor novamente, Pai Saber, Senhor Deus, que o Senhor a ama de verdade Que o Senhor nunca deixou de amá-la, Senhor Deus Que o Senhor está com ela todos os dias Nunca abandonou Que em todos os problemas da vida dela, Senhor Deus O Senhor sempre esteve com ela, Senhor Deus Em nome de Jesus, Senhor Deus Ser com ela agora, Senhor Deus Abre a mente dela Faça ela se lembrar, Senhor Deus Do quão amada ela é pelo Senhor E quantas bênçãos o Senhor já derramou na vida dela, Senhor Deus O tanto que o Senhor já abençoou Senhor Deus, que ela se lembre Senhor Deus, das coisas que ela fez E que perante o Senhor são imputadas como justiça, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus Que todo pensamento de mal Todo pensamento de tirar a vida, Senhor Deus Deixe agora a mente dela, Senhor Deus E ela consiga enxergar claramente, Senhor Deus Que ela é amada Que ela é importante Que a vida dela é preciosa ao Senhor Que o Senhor a ama E que o Senhor ainda tem muitos planos para a vida dela Como uma serva verdadeira Ela poderá ajudar muitas pessoas Que estão passando pelo mesmo problema Porque ela sabe na pele o que é Passar por esse problema Sabe o que é ter tristeza, desânimo Mas ela também saberá, Senhor Deus E poderá ajudar outras pessoas Sabendo, Senhor Deus Que o Senhor cura O Senhor salva O Senhor liberta O Senhor transforma E o Senhor recebe de volta o filho amado, querido Que o Senhor nunca deixou de amá-la Ela que saiu de casa Mas o quarto dela está lá As roupas dela serão trocadas O anel de autoridade vai voltar As sandálias novas, Senhor Deus É filha amada do Senhor Eu te peço, Espírito Santo Neste momento Que o Senhor toque o coração dela profundamente, Senhor Deus Que ela desista desses pensamentos agora, Senhor Deus E aceite, Senhor Deus O teu abraço Aceite o teu cuidado, Senhor Teu cuidado de pai E aceite também o tratamento, Senhor Deus Com os remédios Para que ela possa voltar à saúde dela, Senhor Deus E possa voltar para os teus braços Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor Deus Eu te louvo pela vida da Fátima Te louvo por esse momento, Senhor Deus Que ela precisava, Senhor Deus Ouvir a tua voz novamente E nós estamos aqui, Senhor Deus Eu estou aqui como servo do Deus Altíssimo Para declarar para ela Estamos aqui representando o Senhor Jesus Tocando no corpo dela Tocando na vida dela, Senhor Deus Para que ela se sinta amada E sinta que o Senhor está aqui com ela Que o Senhor a ama A vida dela é preciosa para o Senhor E através da vida dela Muitas pessoas serão alcançadas Muitas vidas serão salvas Ela ainda brincará muito com os netinhos dela Estará com eles no colo Ela ouvirá muitas vezes os netinhos dizendo Vovó, eu te amo Os netinhos felizes Acompanhando ela para a igreja Ela vai poder levar esses netos para a tua casa Ela vai ensinar a palavra de Deus para os netos Os netos vão ouvir ela dizer Desse Deus maravilhoso Desse Deus que a ama, Senhor Deus Nós te louvamos pela vida da Fátima Ela é a tua serva, Senhor Deus Vem, Senhor Deus, com teu balso E toca a vida da Fátima, Senhor Deus Ela é a tua serva Receba Receba agora, Fátima O abraço do Senhor Jesus Ele está abraçando você O próprio Jesus Usando a vida desse sargento Desses policiais Estão tocando a sua vida E você recebe a restauração Recebe a lucidez E a ti, Satanás Eu determino em nome de Jesus Cristo de Nazaré Sai dessa casa Você não tem mais autoridade sobre a vida dela É, você perdeu essa batalha, Satanás Você não vai tocar mais no corpo dela Na vida dela Ela é serva do Senhor Ele está voltando para casa Ela está voltando para a casa do pai dela E você perdeu a autoridade e o direito sobre a vida dela Em nome de Jesus Sai daqui Pega tudo que é teu Tudo que você colocou na vida dela Cai por terra em nome de Jesus Amém Amém Não tem mais autoridade de Jesus Obrigado.